Tava pensando na vida e de repente ela apareceu E com carinho me deu um beijo seu E eu fiquei apaixonado, o coração disparado E ela me abraçou e disse meu amor é todo seu Peraí, peraí Manicaca, eu falei forró, chama Manicaca Eu fiquei ligado nela, me abarro do jeitinho dela Pele morena, seu beijo doce, quente me envenena E eu fiquei ligado nela, me abarro do jeitinho dela Pele morena, seu beijo doce, quente me envenena Estava pensando na vida e de repente ela apareceu E com carinho me deu um beijo seu E eu fiquei apaixonado, o coração disparado E ela me abraçou e disse meu amor é todo seu E eu fiquei ligado nela, me abarro do jeitinho dela Pele morena, seu beijo doce, quente me envenena E eu fiquei ligado nela, me abarro do jeitinho dela Pele morena, seu beijo doce, quente me envenena Olá galerinha, se inscreve no meu canal Baú da Saudades Oficial E deixa seu like para fortalecer cada vez mais o canal E deixa seu like para fortalecer cada vez mais o canal E deixa seu like para fortalecer cada vez mais o canal E deixa seu like para fortalecer cada vez mais o canal E deixa seu like para fortalecer cada vez mais o canal